Foguizinho mortazinho, mais um vídeo pra vocês e hoje Fiquei com um jogo novo E muito legal Bom, aparenta ser muito legal, olha bem Pra esse jogo, parece ser bem legal Se chama Burrito Bison Launch Libre Tá, vamos ver O que tem que fazer O cara É um lutador isso aí, eu acho Ele tem no mercado Ele tá comprando coisa de receita Eles tão rindo ali Pagando Aí começou um barulho Eles viram que é Balinha justinha Aí a balinha A bala estourou O cara pegou Ah não, isso aí não é uma carteira, é um livro Pegou o livro de receita do cara Isso aí eu correndo Tá, e agora Ai tô com uma carteira chata É tipo Angry Birds Eu acho Agora tenho que soltar Eita Eita, deu um soco Nessinha Coitado Acho que o básico Desse jogo Tem que esmagar Os ursinhos Eita Tá, eu fui bem Mal agora Tá, bora mais um Ligar Nossa, tô muito ruim Calma aí galera Já volto Eu tô com uma coceira chata aqui Aí pronto galera Voltei Eu tô com uma coceira chata aqui Acho que algum bicho me picou Tá, bora Crítico Tem mal pouquinho Urso correndo Não tem como Esmagar legal É, pelo menos Marquei o novo recorde Aqui é a loja Tá Crítico de novo Conquista desbloqueada Eita Tô nível 9 No Google Games Não, 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 não Tá Acho que agora Eu acertei meio ruim Não, não, não Nossa, nossa Tô muito ruim nesse jogo Tomou Aí, tô esmagando Bonito Bonito agora Não Tá bom Tô bem ruim nesse jogo Tá Aqui que tem na loja Tá Calma aí galera Já volto de novo Já volto de novo Tá galera Voltei Tá Não tem nada pra comprar aqui Tá, bora Que Tô Tô Ai Que raiva New oponente Novo oponente É porque agora que eu derrotei aqui Esse versinho verde Quem é que vai ser o chefão Tá, eu tenho que comprar Esse Esse Nerd Tá Tá Simbora de novo Tá Vamos mais uma vez. Tá bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Se vocês querem mais vídeos desse jogo. É muito legal. É só comentar. Então, gente. Até a próxima.